Fomos convidados Um amigo nosso Pra tocar numa festa de São João No dia marcado nós chegamos lá Levamos a sanfona e o violão O dono da festa veio nos receber Foi muito bonita a recepção Entramos na sala e tocamos um shot A turma gritava que pagode vão Ei, que danado de pagode vão Ei, que danado de pagode vão A noite passou sem haver encrenca Aquele povo tinha muita união Tudo ia bem até que uma menina Deixou descontrolado o meu coração Deixei a minha viola, fui falar com ela Para lhe mostrar a minha intenção Enquanto eu passava a conversa nela A turma gritava que pagode vão Ei, que danado de pagode vão Ei, que danado de pagode vão O dia amanheceu eu despedi da moça A turma já veio me apertar a mão E deixamos todos muito satisfeita E fomos embora pra outro rio Pra onde a gente passa leva uma saudade Que fica pra onde a gente passa a noite Que fica para sempre na recordação Eu sempre recordo aquela festa boa Que a turma gritava que pagode vão Ei, que danado de pagode vão Ei, que danado de pagode vão Ei, que danado de pagode vão Ent hacerlo não Ei, que danado de pagode vão Obrigado.